O carro do ex-presidiário ou ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, foi cercado por manifestantes em Campinas, do interior de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os manifestantes vestidos com camisas da seleção brasileira e portando bandeiras do Brasil, hostilizando o presidenciável, imagine você. A manifestação ocorreu em frente a um condomínio da cidade onde Lula participou de um almoço. O ex-presidente ou ex-presidiário estava em viagem a Campinas e região e discursou na ocupação Vila Soma, na cidade de Sumaré e na Unicamp. Aos gritos de fora PT, os manifestantes xingaram Lula. O carro onde o presidenciável estava chegou a ser cercado e teve que acelerar para se afastar do protesto. Um dos vídeos mostra ainda seguranças armados fazendo a escolta de Lula. Um deles arrancou uma faixa onde estava escrito Lula lixo e foi perseguido e xingado pelos manifestantes. Gente do bem e gente corajosa. É preciso ter muita coragem para protestar contra o meliante de Garanhuns. Em meus mais de 50 anos de vida eu nunca ouvi dizer, nunca ouvi dizer que no Brasil fosse proibido protestar contra o meliante, fosse proibido protestar contra vagabundo da política. Contra Lula é um crime que se pratica contra a democracia. Pelo menos foi assim que a imprensa noticiou, que os comentaristas simpatizantes do PT noticiaram, comentaram, deram suas opiniões de que os elementos antidemocráticos vestidos de verde e amarelo, vestidos com a camisa da seleção brasileira, levando bandeiras do Brasil... Eu não tenho bandeira do Brasil aqui, tenho aqui essa bandeira do Piauí, né? É uma bandeira aqui que eu uso aqui na minha sala de leitura, a bandeira aqui do Piauí. Mas se eu for com uma bandeira dessa, eu sou um elemento antidemocrático. O fato de eu dizer do meu amor pelo meu Estado, de eu dizer do meu amor pelo meu país, hoje é considerado um ato antidemocrático. Só essa gente consegue ver qualquer coisa que seja contra a democracia em você usar verde e amarelo ou em você usar uma bandeira do Brasil. Foi bem, foi lá em Campinas que ele foi cercado, né? O carro foi cercado pelos manifestantes. Ele estava participando que agora ele só anda em restaurante de luxo, longe do povo. Eu não consegui entender como é que esse meliante vai ser eleito em primeiro turno com 49%, 52% dos votos, de acordo com as pesquisas do Datafolha, feitas em Porta de Presídio, feitas em praças públicas, onde os pesquisadores ficam instigando as pessoas a dizer que votam no Lula. E quando diz que votam no presidente Bolsonaro, eles apagam. Eles anulam a resposta. Não entendo isso. Mas ele foi lá, num condomínio de luxo. E os próprios moradores, os próprios moradores do condomínio, reunido com manifestantes outros que se aproximaram ao tomar conhecimento de que ele passaria por ali, na sua malfadada passagem lá por Campinas, onde houve sua presença na Unicamp, onde os seguranças armados de metralhadoras. Vem cá, o Jornal Nacional não falou nada. Eu estou esperando há quase um mês, há mais de um mês. E nada do Jornal Nacional dizer absolutamente nada sobre isso. Não, não faz um mês, não. Foi no dia 5 ou 6 de maio. E nós ainda estamos agora no final de maio. Mas não disse nada. Não saiu nada no Jornal da Band. Não saiu nada no universo online, os seguranças armados, violentos, de metralhadoras, arrancando os cartazes, agredindo as pessoas. Aí, quando a população se manifesta, é agressão. Quando as seguranças do Lula agridem, eles não dizem nada. Eu fico sem entender que país é esse e que mundo nós estamos vivendo, em que um elemento condenado em três instâncias se atreve a ser candidato a presidente da República com o apoio de um consórcio criminoso de mídia e de elementos pertencentes a instituições que deveriam ser respeitadas. Mas que se nivelam por baixo a todo projeto criminoso de poder do PT, quer dizer, de tomar o governo. Não é ganhar eleições, porque perder eleições eles já perderam e vão continuar perdendo porque o PT não ganha mais. E não ganha mais não é porque eu seja vidente ou porque eu desejo que eu... porque não ganha. Não ganha mais, só ganha eleição nas circunstâncias em que venceu. Eu já coloquei aqui e coloco de novo. Em 2002, no ano da carta ao Brasil, ao povo brasileiro, com a negligência do Fernando Henrique na campanha eleitoral daquele ano. E a partir de 2006, comprando votos através dos esquemas criminosos, mensalão, petrolão, roubo nas estatais. Sem isso, o PT não ganha. Pois bem, moradores vestidos de camisa verde e amarelo são chamados de antidemocráticos. Seguranças armadas de metralhadoras e que agridem moradores são chamados de seguranças em defesa do seu chefinho. Que foi uma afronta. Segundo a Marina Silva, aquela mesma que o PT defenestrou na campanha de 2014, se ela fosse eleita o povo ia morrer de fome, que ela não tinha capacidade pra nada. Não tinha capacidade pra ser governante de coisa nenhuma. Era uma ninguém, de acordo com a campanha do PT naquele ano, foi dizer que o Lula tem todo o direito, que ele não pode ser defenestrado, que as pessoas têm que respeitar. Claro, quem é que está desrespeitando? A pessoa só está protestando, é um direito. Protestar é um direito, faz parte do processo democrático. Essas pessoas não conhecem de fato a democracia. Porque elas nasceram e cresceram dentro da esquerda, comunista, que não admite a manifestação contrária, que não admite a livre manifestação. O senhor Ciro Gomes foi dizer a mesma coisa. Lula é uma liderança que, engraçado, nas entrevistas dele ele escolhendo o Lula, ele é ladrão, vagabundo, não presta pra nada. Eu tenho até uma certa reserva em relação ao Ciro, que eu acho que se ele de fato tivesse alguma chance de ser presidente, ele faria mais ou menos como aquele presidente Jânio Quadros, que em 1961, oito meses depois de empossado, renunciou porque queria ser um ditador nos braços do povo. E se deu mal. Ele talvez siga, se fosse eleito, se ele tivesse qualquer chance que ele não tem, eu tenho certeza que ele seria mais ou menos como esse camarada aí. Ele iria implantar uma ditadura instigando um movimento falso para dizer que o povo estava querendo isso. Ele disse que o Lula tem todo o direito de ser candidato. Quem é que está dizendo que ele não tem? Eu acho que ele não tem, mas outras pessoas lá acham que ele não tem também. Mas outras acham que tem. E é um direito a pessoa achar que não tem. Não tem. O cara é condenado. Não houve inocentação, pelo contrário, o dinheiro está sendo devolvido a conta gotas, o dinheiro roubado, os 200 bilhões de reais do petrolão, do esquema Lula no mensalão. Não é que a pessoa esteja querendo agredir essa figura sinistra. É porque a pessoa tem o direito de dizer publicamente que não o quer na presidência. E quando cerca o carro do Bolsonaro? Por que o carro do Bolsonaro não é cercado dessa maneira? Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Só é cercado por gente que quer abraçá-lo. Mas o choro é livre. Como eles dizem comigo aqui, não, o choro é livre. De fato, vocês estão chorando há muito tempo. Bom, o Ciro também foi, o Ciro Gomes, foi vítima. O Ciro Gomes foi vítima dessa mesma malação, dessa mesma malandragem do PT. Esses malas do PT, quando ele foi participar daquele movimento que teve em São Paulo, que era um movimento pela democracia, aí reunia a MBL, PDT, PSDB, João Dória, PQP, foram... Estão todos indo para a PQP, que é o lugar que melhor lhes cabe. Foi lá. Ah, o Lula tem direito, ele não pode fazer isso, porque são os bolsonaristas, como eles dizem, né? O bolsonarista não pode nada, é antidemocrático. Mas esse vagabundo, ele foi cercado por elementos do PT que o chamaram de lixo, que o chamaram de vagabundo, que o chamaram de todos os nomes que ele merece. E o expulsaram do movimento como traidor, como traíra, porque ele participou e se beneficiou, se locupletou dos governos do PT. Foi ministro e se elegeu o deputado federal mais votado do Brasil nas asas do Ministério da Integração Nacional. Foi deputado inútil para defender os crimes do PT no Congresso Nacional. Inclusive, que ele confessa que na CPI do Petrolão, eles iriam convocar o filho do Lula. E ele se articulou com as autoridades da Câmara Federal e do Senado para que o filho do Lula não fosse convocado para não dizer as verdades que o Brasil precisava e precisa saber. Continua precisando saber. Aí agora ele está defendendo o Lula. É por isso que ninguém acredita em pessoas como Marina Silva, Lula, Ciro Gomes e outros mais aí. Tem muito deles aí que, por amor de Deus, faz vergonha o camarada chegar a dizer que Lula precisa ser respeitado contra os excessos do nazifascismo, representado pelos bolsonaristas. Ah, vai te catar, Ciro. Eu, se tivesse a mesma índole de um jornalista que já é falecido naquela frase que ele disse para o Malafaia, eu diria a mesma coisa para ti agora aqui, tá? O povo tem direito, sim, de protestar contra o Lula e deve continuar protestando, porque ninguém quer essa excrescência política na presidência da República e nem na própria política. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia.